Somos sementes do amor, somos filhos do prazer, nos amamos sem saber que tudo estava escrito nas estrelas, e o nosso amor tão bonito, meu bem, eu não tenho dúvidas, tinha que acontecer, por isso digo que sou feliz, pois sua mãe e seu pai fizeram você só pra mim, meu bem, ai, eu amo tanto esse presente que eu ganhei, olha, eu não existiria se não fosse para te amar tanto assim, eu tenho certeza que tudo estava programado, inclusive pré-definido pela vontade de Deus, que nós dois seríamos um casal, que sem saber fazíamos parte de um plano maior, Um casal feliz, um casal apaixonado, bendito seja o dia em que nos conhecemos, e benditos sejam os dias que vivemos de lá até aqui, Se não fosse para te amar, meu amor, eu não sei o que seria de mim, só vivo porque te amo, vivo porque te quero, te espero, e te amo mais do que tudo e sou apaixonado por você, meu bem, É um amor além da vida, amor além do que a gente conhece, de sentimentos, nós dois nos apaixonamos, e eu estou aqui para seguir em sua direção, As palavras que eu escrevo, dizem muito sobre nós dois, as declarações de amor que eu faço, dizem muito a seu respeito, da beleza, da vida, da beleza, do amor, De nós dois, como casal, em uma só canção que fala de paixão, esta meu amor, é uma mensagem de amor, onde eu revelo os meus segredos, de corpo, alma, coração, Onde eu digo que você é a minha inspiração, porque viver não dói, amar demais também não dói, ser feliz não dói, não vou deixar que o tempo em seus braços tenham uma medida, Eu vou pedir que as estrelas, iluminem nosso amor além da vida, vou pedir a Deus, que te deixe sempre feliz ao meu lado, minha querida, sempre ao meu lado, Atravessando as fronteiras, indo além da nossa imaginação, conquistando o mundo, os sonhos, e plantando no coração daqueles que não acreditam, a semente do amor, Porque amar, não dói, viver não dói, ser feliz é bom demais, e te amar, meu amor, me satisfaz, sou esse cara apaixonado, Sempre penso em você, pois sei que somos de fato as sementes do amor, somos filhos da emoção e do prazer, e como estava escrito a nossa história, o nosso amor tão bonito que tinha que acontecer, nós nos amamos, E antes eu não sabia, e sem saber, eu seguia, para o seu lado, trilhando o caminho do amor descompassado, até que os meus passos fizeram iguais aos seus, E então você apareceu pra mim, linda donzela, minha mulher tão bela, e eu te amo meu bem, amo tanto enfim, e sempre te amarei, Porque você é a dona do meu coração, para sempre meu bem, para sempre estarei buscando seu abraço, buscando seu carinho, e você meu amor, Sempre terá um lugar guardado e reservado no coração, do seu poeta, seu mineirinho, que te ama de todo o coração, e onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, estarei pensando em você e na felicidade que é te amar, Em você eu encontro a paz, e a inspiração para falar as minhas palavras de amor, desatar os nós, e escrever com tamanho carinho, esta declaração de amor que fala de paixão, Onde eu revelo todos os meus segredos e digo, o quanto eu te quero, amor da minha vida, eu amo você demais, eu amo, eu amo de dia, de noite, a todo instante, Eu sinto falta de carinho, da sua boca, do seu beijinho, você meu bem, está sempre, em meus pensamentos, pode acreditar, Eu, eu, eu sou a fonte do seu prazer, eu sou o homem, que te ama, sou a luz do seu viver, você é a fera viva, que me apanha, me domina, me ensina a amar você, meu amor, Eu, eu quero ser, meu amor, eu quero ser, para sempre, a fonte da sua alegria, e você ser, para sempre, a mulher da minha vida, o grande, e verdadeiro amor, desse poeta, desse poeta, apaixonado, Eu te amo, meu amor, te amo muito, te amo, e essa paixão que se acendeu em mim, ela vai além das palavras, além dos gestos, é uma chama de um amor sem fim, Para tanto querer, eu e você, nosso amor, sempre será assim, meu bem, um amor, tão sincero, verdadeiro, e honesto, um amor que encontra a paz, mesmo a distância, pois tem a segurança de dois corações apaixonados, que se amam verdadeiramente, Você me faz feliz, você me faz feliz, a todo momento, me faz sentir feliz, a todo instante, por isso, sigo aqui, andando e sonhando, querendo te encontrar, com uma surpresa no rosto, e o meu sorriso, de presente te dar, Sou louco por você, minha vida, quando eu te encontrar, terei o maior prazer, em dizer, todas essas palavras, olhando em seus olhos, Dizendo, 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 o quanto eu te amo, e que somos, de fato, sementes do amor, filhos do prazer, Nosso amor já estava escrito nas estrelas, pois te encontrar, era necessário acontecer, um beijo gostoso e apaixonado desse seu poeta, Do seu mineirinho, do seu mineirinho, que te ama mais do que tudo na vida, confira sua inscrição em nosso canal, Deixe o seu joinha, e abra o seu coração nos comentários, e até a nossa próxima declaração de amor, Te amo, te amo, vida Amém Amém Amém